E o quadro de agora é um quadro que eu amo, porque eu vejo as meninas se humilhar e eu tô livre dessa humilhação, entendeu? Ah, eu sou bonita. Chama Bocudas, que elas são ginecologas. Porque elas são bonitas? Não. Porque elas vão ter que usar esse negócio, que é muito usado na Idade Média. Gente! Ou pelo ginecologista sádico. Mas a gente vai usar na boca, sabe aquele negócio de abrir a boca? E aí eu vou fazer uma pergunta, vocês estão entendendo? Ela já tá até colocando... Eu posso usar como tiara? Ô, Bruna! Aham, aham, entendeu? Bruna, você tá muito sexy, Bruna. Eu vou começar com você. Bruna, presta atenção. Ah! Não, ó pessoal, quinta B. Bruna, complete a frase. Já. O calífo tá de olho no decote dela. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não! Tá bom. Ô, Arianna. Oi? Me fala o seguinte. Repita a frase. Um prato de trigo para três tigres tristes. Um braço de change of face, change of face. Regole a língua! Eu lavo, eu lavo. Outra pergunta então, pelo amor de Deus. Chupa essa barba. Incompetência. Ó, uma pergunta polêmica. Quem é o dono da piroca mais linda que você já viu? Eu sei, eu sei! Rosmigo Lark! É quem? Rodrigo Larkas. O que é isso? Ô, Dada! É Rodrigo Larkas. Vai, põe assim, abaixa, abaixa, isso. Eu tô chorando. Como é que é o nome? Como é que é o boteco da sua cidade? Fala pro pessoal. Fala pra câmera. A gente entendeu, a gente entendeu. Carolzinha. Qual foi a maior vergonha que você já passou com um namorado? Conta pra câmera com calma no seu tempo. Veja, Ren. Eu estava no jantar com uma pessoa que eu tava gostando muito de ficar. e eu... Rarosa. Tá lá. Você vai ser destituída do cargo e agora você vai botar... Vem, sai daí. Caminha, vem. Bote você mesmo que eu vou assumir esse programa. Eu? Ah, vai feder pra lá. Caminha. Já. Vocês aplaudem, né? Quem que a Cris tá pensando que é? Que é isso? Olha, gente, gostei daqui. Coloca aí. Meu amor, daqui eu não saio nunca mais. Te abraça com isso aí pra fazer uma pergunta pra tu. Rari, pera. Você que tá em casa, né? Ela acha que tá mais confortável aqui fazendo o outro pagamico. Isso, isso. Isso. E ela ainda vai ficar gata com isso, né? Eu fico parecendo assim o Coringa. A sensualidade. Cris Werson. O que é? Cristiane F. Eu quero que você me fale, Cris, quais são as preposições. Ela não tem condições, gente. E eu vou falar as preposições porque eu estou preparada. Vai. Vai feder pra lá. Antes, após, até, com contra, de, desde, entre, para, perante, por, sim, sobre, sobre, trás. E é nesse clima que a gente vai encerrar agora esse bloco e parte para o próximo. Brasil Grande Elenco, aqui é a Copa da Carlota. Se inscreva no nosso canal, por favor, Comedy Central. Esperada pela infinity até o próximo ano, eu estou pra ver o próximo videlude dos trem conhecidos. Gonna! O Done! Da mínima quinzoraã, por favor! Eu draparei bequenta! Você está em U.S. Olimpético! Isso acontece.